Você está pronto para partilhar? Sim! Para, quem está rolando? Gente, eu não estou entendendo. Todo mundo parou e eu não reparei. Vamos entrar, vamos entrar no business. Nossa! É muito famoso! É muito famoso! É muito famoso! Eu nunca vi, não? É muito famoso! O que é isso, gente? Eu nunca vi, eu nunca vi. Eu nunca vi, eu nunca vi. Vamos entrar no business. Vamos entrar, vamos entrar no business. Vamos entrar, vamos entrar no business. Vamos entrar no business. VTT 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 Se você sair amanhã, eu saio muito feliz, eu saio muito feliz e honrado também. Eu também. A gente viveu isso. Tudo. Entre trancos e barrancos, lá vou eu e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu lembro, a primeira coisa que eu falei pra você foi... Olha esse mundo! Que bom que mundo tá aqui. Aí, viu? Meu Deus do céu! Ele é muito famoso. Nosso Big Brother! Caramba! Era a dieta! Respeita!